Muito bem, o fim de semana acabou, muita gente já teve a oportunidade de ver o filme. Vamos falar sobre The Batman com spoilers, então se você ainda não assistiu, é melhor pular este vídeo. Eu gostei muito da maneira como o filme abre, exatamente porque não parece um filme de super-herói, aquela música clássica, aquele ponto de vista com um binóculos, você não sabe quem está sendo observado e nem quem está observando numa atmosfera diferente e logo de cara eu estava bem intrigado. Eu tinha visto um trailer, então tinha uma ideia do que seria a atmosfera desse filme, mas fiquei surpreso positivamente. O primeiro ato desse filme é muito bom, a atmosfera de Gotham City também. Gotham sempre foi, menos na versão do Tim Burton, que também era, mas era mais quase lúdica, embora ele seja o responsável por trazer o Batman para uma atmosfera mais obscura, a sua Gotham ainda tinha um quê quase fantasioso, depois que ele foi ficar deprimidaço. O Nolan manteve isso, só que os filmes dele eram filmes de máfia, filmes de ação, filmes de crime. E aqui ficou essa atmosfera carregada neo-noir, que é bonita, eu gosto de mergulhar na melancolia de um filme, mas está sempre chovendo, está sempre escuro, se eu não estiver muito dentro da história, esse tipo de coisa começa a me cansar e a história não me prendeu aqui, eu vou chegar lá. A sequência onde o Batman é apresentado é ótima, só que há uma má escolha aqui. Eu gostei de várias coisas que são ditas sem diálogos, por exemplo, tem um carinha lá da gangue que está só com metade da cara pintada, a outra maioria está com a cara inteira, então isso já leva a entender que ele talvez esteja numa noite de um ritual, tem outro cara que fala, vai lá, é sua vez e tal. Então você começa a ter um sentido de como a noite de Gotham funciona, isso é tudo muito bem feito. Só que a maneira como o herói é apresentado pela primeira vez é exatamente o que a gente tinha visto no trailer. Pô, é o novo Batman, é o Batman de uma nova geração, é uma nova visão e você vai apresentar o seu herói pela primeira vez, da mesma forma como o trailer já tinha visto, sabe? Então eu achei anticlimático pra caramba, mas gostei da sequência, mesmo sabendo o que era, quando eu falei que lembra um pouquinho Old Boy, quando ele começa a dar porrada naquela galera toda. Eu até achei que de repente poderia se alastrar, mas aí logo todo mundo sai correndo. Eu gosto da sonoplastia do filme, mixagem de som, edição de som se aplica demais pra sequência do Batmóvel, que inicial é sensacional. A sequência toda é filmada como um filme de perseguição dos anos 70, o diretor parece querer evitar qualquer tipo de sequência que lembre o filme de super-herói clássico, mesmo os mais obscuros, mesmo os mais densos. O próprio Nolan, por exemplo, que até então tinha estabelecido o Batman definitivo, pra alguns agora o novo Batman definitivo é este, eu discordo, mas ele já tinha feito essa abordagem de um Batman plausível, né? Se um cara fosse rico o suficiente, seria possível? E seria, né? O terceiro vai um pouco longe, né? Aquela nave que sai voando, mas a tecnologia existe. Como espectador, eu prefiro um pouquinho de espetáculo, porque os filmes do Nolan, chamá-los apenas de blockbusters, seria um desserviço, principalmente o segundo, tá? Eu acho o primeiro e o terceiro inferiores. E eles têm os momentos de, oh yeah, oh yeah! E aqui, mesmo sequência de Batmóvel, quando ele entra na boate, sai dando porrada em todo mundo, e... Eu falei no outro ano do pop visual, de todo mundo dançando, é muito bem feita, mas não são sequências tradicionais de filmes de herói. E no ato final, ele faz questão de sustentar isso. E eu acho que o filme não tinha fôlego pra se transformar num filme de desastre na hora final. É mais ou menos o que acontece, que curiosamente também lembra muito o que acontece no terceiro Batman do Nolan, de Gotham ficar isolada do resto do país. Além daquele elemento de lunáticos aderindo a uma causa lunática, ser uma referência óbvia à invasão do Capitólio, nem um pouquinho sutil. Eu gostei pra caramba do visual mais gótico da mansão do Bruce Wayne. Um dos motivos pelo qual eu falei na outra crítica, que é o Batman mais mostegal de todos. A outra sequência também, onde ele pula de um lugar, e ele usa aquelas roupas de paraca, que não é paraquedista, de quem flutua no ar, e ele passa assim, depois ele toma mó tombo e tal, que faz parte também da desmistificação dele, né? Posar perfeitamente, eu gostei daquilo. Mas quando ele passa, não aparece um morcego gigante passando. Você já estava no parque um dia ou em algum lugar e viu um morcego assim na ponta do olho? É a mesma sensação. A figura do Batman em si também está muito boa. Essa coisa de, ah, quem é o melhor Batman e tal. A gente sabe que o George Clooney não é o melhor Batman, tá? Mas assim, cada um dos bons Batmans tem o seu charme, então é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Quando eu falei que em termos de visual parece um cosplay vencedor de segundo lugar, não era uma crítica, porque é meio que a vibe de um Batman que não está pronto ainda. Ele tem uma tecnologia legal, aquele negócio da lente de contato é bacana, mas de repente ele ainda não achou o visual completo. Ele nem se chama Batman, né? Ele se chama vingança no filme. É um Batman em construção. Não é uma história de origem, porque a gente não precisa ver de novo a cena dos pais dele morrendo, só que ao mesmo tempo é porque está todo mundo começando aqui. O pinguim pra valer ainda não é o pinguim pra valer, etc, etc. A decisão de retratar o Batman e o Bruce Wayne exatamente da mesma forma, sem muitas mudanças, sem nenhuma mudança na verdade na interpretação, só um pouquinho na entonação da voz, só isso. É compreensível porque ele está tão deprimido que ele não está nem aí pra vender a imagem do Bruce Wayne playboy pra tentar se distanciar do Batman e talvez isso venha em filmes futuros, mas por outro lado, se a ideia desse filme é ser realista, tira um pouco da credibilidade, porque ele está muito cara a cara com o Gordon, por exemplo, e é assim, eu sou o Bruce Wayne, eu sou um milionário deprimido, eu sou o Batman e eu sou igualzinho. A versão do Christian Dale, por exemplo, era muito mais exagerada, aquela... Só que era um pouco tosco, mas ao mesmo tempo distanciava as duas personalidades, porque o Bruce Wayne também era exagerado, os carros que ele dirigia e a maneira como ele se fazia de... O que está acontecendo na cidade, do playboy que está passando férias enquanto o mundo acaba? Ajuda a dar camadas ao personagem. Eu gosto do fato desse filme ser mais focado no Batman do que no Bruce Wayne, mas de repente eles poderiam ter feito uma coisa que nem aquele Batman do futuro, ou pelo menos durante um pedaço do filme, e aí depois ele, né, está certo que não pode cobrir o rosto inteiro do ator, né, o ator é parte do que vende esses filmes, mas se a ideia é um Batman plausível, né... Eu gostei da forma como ele projeta muitas coisas naquele garotinho que também perdeu o pai, tudo que a gente já sabe, parte do que a gente já sabe do personagem, então, está implícita, isso é bem feito, mas o que o filme faz dali em diante não é novo, na melhor das hipóteses é bom, mas derivado. A classificação indicativa de 13 anos atrapalha porque o filme, em algumas partes do filme, em alguns blocos do filme, tentam tanto ser zodíaco e principalmente Seven, que na hora de executar não pode ter o mesmo impacto visual, tem uma sequência que lembra demais de Jogos Mortais, que também, sem o mesmo impacto, o filme vai até onde dá com essa classificação, ele consegue criar um clima fúnebre, obscuro, deprimido, levemente assustador em alguns momentos, mas não adianta. Se você vai pra esse lado de sociopatia e tananã, sem poder, sabe, realmente, pra mim ficou um Seven Café com Leite. E esse Batman lembra vários filmes, ele é de tudo um pouco, um pouco é um filme de herói, um pouco é um suspense investigativo, tem o lado Seven, tem o lado zodíaco, tem o quesinho de Jogos Mortais, tem Chinatown aí. Quando eu reclamei na outra crítica da Checklist Batman, é que ele engloba tudo isso, mas como as batidas do Batman já são tão conhecidas, ele não conseguiu me surpreender, ele não conseguiu fazer algo realmente novo, realmente diferente. E as poucas chances que ele teve, ele não executou. Por exemplo, o filme deveria ter matado o Alfred. Eu não sei quantos pedaços do filme foram tirados, de quais pedaços, de quais quadrinhos. Esse não é o meu papel, o meu papel é avaliar o filme e como ele funciona. E esse aqui já tinha estabelecido que é um Alfred mais emocionalmente desassociado do Bruce Wayne, bem mais do que nos outros, e inclusive ele aparece muito pouco. Então eu pensei, faz sentido, né? Você quer se impor? É um Batman diferente? Mata o Alfred logo no primeiro filme. Era uma das horas onde eu achei que ele poderia morrer e achei, ok, coragem, esse filme tá fazendo algo diferente. Além dele não morrer, mostra também que o plano do Charada, que supostamente era um gênio, que fez tudo perfeito, se tava direcionado ao Bruce Wayne, talvez eu tenha esquecido de algum detalhe, mas se tava direcionado ao Bruce Wayne, a ideia era matar ele, mas ele não queria ter aquela conversa depois, explicar porque ele faz parte disso tudo, como ele vai fazer isso se ele mata? Por outro lado, se ele soubesse que o Alfred ia morrer, ele não teria feito de um jeito que não desse pra escavar. Enfim, se o cara é tão bom, o fato de ter falhado bem na hora que foi o Alfred que abriu e ele sobrevive a mais uma de algumas facilitações narrativas, também a maneira como o Batman soluciona as charadas, eu vou chegar lá. Mas a cena, além de ter se acovardado aí, depois vira um bando de exposição, e na hora H, na hora de fazer algo concreto, tá, então ele mandou matar os pais do Batman ou não? Ah, não dá pra saber. Eu passei anos, não entendeu? Então não serviu pra nada. Aí você fala, não, mas você tem que olhar esse filme como um suspense investigativo. Aí eu falei em outra crítica, não é dos melhores, porque é meio assim, ele lança uma charadazinha e o Batman resolve. Ele lança mais uma e o Batman resolve. Comparem, por exemplo, com o Zodíaco, que é uma das claras inspirações pra esse filme, os diálogos que o personagem do Jake Gyllenhaal tem com o personagem do Robert Downey Jr. em relação aos diálogos do Batman com o Gordon. Me fala no final do filme quem investigou mais, quem é mais detetive, quem tá mais estressado. Ah, mas o filme aposta mais num elemento de melancolia, sobre a depressão do Batman, sobre ele se encontrar. É sobre isso, mas tem altas digressões, altas subtramazinhas, altas pontinhas que vão ser amarradas daqui a cinco filmes. Se você for comparar com outros dramas e outros suspenses investigativos, esse aqui não tem a mesma urgência de Os Suspeitos, por exemplo. Não tem a mesma melancolia de Um Mystic River. tem de tudo um pouco, são três horas enxadas, bem feitas, que lembram várias outras coisas. E é mais ou menos por aí. Bom Batman, tecnicamente nada a reclamar. Assistiria de novo em casa, podendo pular algumas partes. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.